Consegue definir o que é o problema da cultura do Brasil na visão de vocês? Eu vou falar aqui, vou pedir uma licença e falar em meu nome. Tá, ok, beleza. E, obviamente, tem uma proximidade muito grande do que o Brasil Paralelo vai dizer oficialmente. Mas com o risco aqui de falar uma coisa mais enviesada pessoal. Mas, assim, a cultura, eu acho que uma das melhores definições é do Jordan Peterson. Ele fala que aquilo que não entendemos nos protege daquilo que não vemos. Aquilo que não entendemos é a cultura e aquilo que não vemos é o caos. Então, a cultura é aquilo que a gente não entende que nos protege daquilo do caos, que é aquilo que a gente não consegue ver, mas que ameaça a nossa vida. O que é o caos? O caos é a origem, ou seja, você nasce pelado no mato. É capaz de você morrer em cinco minutos, dependendo do bicho que te picar, dependendo do bicho que te atacar. Ou capaz de você sobreviver numa situação totalmente insalubre, pelado, laco, cheio de doença, tendo que se virar para comer, para tal. Você não tem conhecimento, você não sabe, por exemplo, por que sua mulher engravidou, você não tem relação. Então, é o caos. O caos, ele é muito ameaçador para a vida, para a vida humana estável, para a ordem, para as relações, para a felicidade em geral. O caos, ele é muito ameaçador. A cultura é justamente aquilo que, aos poucos, vai se desenvolvendo e vai nos protegendo do caos. A cultura é meio que tudo, tipo, o conhecimento presente ali na sociedade, o comportamento, a maneira como as pessoas agem e tal. E ele vai desenvolvendo isso depois, no Maps of Meaning, que é a grande obra dele. Ele vai desenvolvendo como a cultura sendo o conjunto de conhecimento valorativo que as pessoas têm sobre as coisas. Então, existe o conhecimento descritivo, objetivo, ou seja, esse copo é feito de plástico. O plástico é um material X e Z, que, mediante o fogo, ele tem tal reação. Então, isso é o conhecimento objetivo, descritivo da realidade. Não tem bom ou errado, bom ou mal, certo ou errado. É o que é, né? A física, a mecânica e tal. Agora, o conhecimento valorativo, por exemplo, o Júlio é um cara que se comporta de tal maneira e isso é bom. Ele é um cara do bem, né? O Paulo tem os comportamentos já mais assim e tal, não é um cara tão bacana. Quer dizer, eu estou valorizando. Eu entro no ambiente, eu entro numa sala, eu olho e digo assim, bonito. Isso aqui, esse lugar é confortável. Eu olho para uma pessoa se comportando de tal forma e falo, opa, eu tenho que me comportar já melhor. Porque eu entrei numa sala que tem as pessoas falando, baixinho, eu tenho que ir me comportar. Ou entro num bar, está todo mundo gritando, eu já fico mais relaxado, tomo uma cerveja. Isso é cultura. Todo esse conhecimento valorativo sobre como eu me comporto, o que eu faço mediante tal situação, isso é cultura. Ou seja, eu não mato um vizinho meu quando eu estou irritado com ele, porque eu entendo o porquê que eu não posso matar ele. Está profundamente enraizado nos meus valores isso. Está fundamentado a partir de mitos e histórias e religião e etc. E construções filosóficas, enfim. Está fundamentado por que eu não posso matar as pessoas. Então, isso é a cultura. Isso nos protege do caos, perceba. Se existe ordem na sociedade, quanto mais uma sociedade é desenvolvida nessa ordem, quanto mais uma cultura vai sendo enriquecida, mais ela vai produzindo ordem e estabilidade. Existem dois mitos interessantes da cultura. Existe um mito de que a cultura brota. Qual é a cultura do Brasil? É a cultura dos índios? Não, a cultura não brota. A cultura é construída. Ela é construída. E tem um outro mito que é de que não existem culturas melhores do que as outras. A cultura... Por exemplo, o indígena tem muito isso. Temos que respeitar a cultura. O cara mata a criança porque nasceu deficiente. Tem que respeitar a cultura. Não, não tem que respeitar nada. Tem que melhorar a cultura dos caras. Tem que fazer os caras não matar gente. Isso a gente sabe que não é certo. E a gente decidiu que não é certo. E a gente não quer que as outras pessoas morram aqui do lado. E se a nossa tem problema, vamos melhorar ela. E se a nossa tem problema, melhorar. Então, a cultura não só tem que ser construída, como as culturas podem se... Uma fortalecer a outra e uma pode aprender com a outra. Tudo em busca de uma melhor sobrevivência, de uma melhor vida, da busca da felicidade, etc. Então, estou definindo aqui a cultura meio que baseada no Jordan Peterson, mas acho que é uma bela definição. Então, é isso. E a gente definiu o nosso propósito, o nosso trabalho da Brasil Paralelo como nossa missão é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Então, a gente não entende a Brasil Paralelo como uma proponente de novos valores, de novas ideias. A gente não se sente assim, porque a gente não é intelectual. A gente não é aqui uma produtora de conhecimento. A gente é produtora de mídias, de filmes, de coisas. Então, a gente, na verdade, está aqui só fazendo uma ponte, um resgate de culturas que já deram certo, ou culturas que dão certo em volta do mundo. Conceitos que, ora, estavam já melhor definidos e que hoje a gente está perdendo. E vamos tentar fazer da história do homem até aqui. Vamos tentar extrair uma melhor... Vamos ser mais produtivo, vamos extrair melhor as coisas. Vamos definir melhor o que deu certo e o que deu errado. E a gente resgata valores, ideias e sentimentos. Ou seja, valores. Ah, porra, coisas fundamentais. Liberdade, sei lá, vida, propriedade privada. Coisas mais fundamentais, mais fundamentais. Caridade, sabe? Amizade, coisas mais... Ideias do tipo Estado de Direito, o que é uma Constituição, o que é, vamos dizer assim, sistema de incentivos, o que é um espectro biológico. E são ideias mais elaboradas, mais complexas. Muitas vezes são difíceis de ser passadas adiante. Com o nosso documentário a gente consegue. E sentimentos. Tipo, eu olho para um... Hoje em dia você olha para um determinado personagem na nossa sociedade e você já tem sentimentos pré-concebidos, né? E isso é importante que se mude, tá? Quer dizer, é um empresário e não é um vilão. Então é uma coisa básica. Não, 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 não.